Meninas, venho compartilhar com vocês algo que eu estou fazendo por aqui. Eu estou sumida porque estou fazendo transformações aqui na casa que eu moro de aluguel. E a dona da casa fez um acordo comigo, ela não aumentaria o preço do aluguel e eu pintaria a casa. Então, já que eu ia pintar mesmo e estava mexendo aqui nas paredes, eu resolvi fazer a parede de falsa tijolinho que eu estou utilizando a fita crepe e vou estar usando massa acrílica, que é para durar um pouco mais. A massa corrida também serve, mas ela é mais frágil, pode não durar tanto. Então, a massa acrílica eu acho que vai ser melhor, mas pode ser feito com argamassa também. Você faz aí do jeito que você quiser. Então, eu já fiz naquela parede ali, como vai ficar o tijolinho e eu vou fazer agora nessa. Para começar ali, eu primeiro, eu medi a altura que eu quero, que vai ser a altura que é a partir da janela, tá? Ali, ó, bem no cantinho eu já coloquei uma fita. Falta colocar as outras aqui para a altura porque vem até aqui a lateral da porta, tá? E aí, depois que eu coloquei, defini a altura, eu vim de cima para baixo fazendo os quadrinhos, tá? Aí, ele tem 20 centímetros de largura e 8 centímetros na altura, tá? Então, agora eu vou mostrar para vocês aqui, eu começando a fazer essa outra parede, para vocês entenderem como é, tá? É simples, só é chato de fazer e demorei bastante para fazer essa parede aqui. Agora eu vou começar a de cá. Agora, eu já fiz a primeira linha aqui de marcação e eu vou colocar a fita. A partir dessa linha agora, vou estar marcando 8 centímetros para estar fazendo a segunda linha. E eu vou trabalhar primeiro todas as linhas na horizontal para depois vir trabalhando na vertical. Vou colocar a minha fita aqui em 8 centímetros e vamos começar. Agora, é só vir com a fita. Novamente. E aí, vamos lá. E aí, faz? Agora levando em consideração a parte aqui de baixo Você não vai medir a parte da parte de cima Vai medir aqui a parte de baixo Uma vez vim com a fita Terminei todo o trabalho aqui Na horizontal Tem 8 cm Cada uma dessas faixas E agora nós vamos fazer o trabalho Na vertical Marcando os tijolinhos E aí eu quero explicar direitinho pra vocês Mostrando onde eu já fiz Como esse aqui foi o primeiro que eu trabalhei Eu comecei aqui na primeira carreira Já fazendo aqui marcando os 20 cm E aí Primeiro eu marco de cima pra baixo Coloco a fita Aí depois a partir da primeira fita aqui Eu meço mais 20 cm Até cá Coloco a próxima fita E eu faço isso sempre de vertical Pra dar tudo certinho Porque os nossos tijolinhos precisam estar amarrados Então a primeira carreira começa certinho com 20 cm Na segunda carreira trabalho só a metade 10 cm, tá? Que é pra ele ficar paginado Aí na carreira seguinte volta pra 20 cm, na próxima carreira volta pra 10 cm, entenderam? Então foi assim que eu fiz Fiz uma primeira carreira inteira Depois a segunda, depois a terceira É demorado Mas é desse jeito que tá funcionando pra mim, tá bom? E agora já que eu já fiz essa parede Essa parte aqui Deixa eu ver se vai aparecer aí pra vocês Porque vai ficar mais escuro Eu tenho que começar aqui Por onde eu terminei do lado de cá Tá vendo que tá encontrando certinho aqui as fitas? Precisa tá assim Porque são duas paredes e elas precisam se encontrar Então, aonde eu terminei aqui Que ficou faltando um pedacinho Ficou só um pedacinho de tijolo Eu vou terminar pro outro lado Então, os primeiros não vão ter exatamente 20 cm Nenhum Porque aqui terminou em vários tamanhos os tijolos, tá? Aí a partir da segunda carreira de tijolo Depois da primeira que eu marcar É que vai voltar pra 20 cm Então, eu vou fazer essa primeira marcação aqui Que é irregular o tamanho E quando tiver já no tamanho de 20 cm Eu volto pra mostrar Então, eu já fiz o que eu falei pra vocês, tá? Te dá continuidade aos tijolinhos da outra parede Então, pra esse daqui Foi cerca de 15 cm Que faltava Pra esse aqui faltava 5,5 cm Então, eu fui fazendo isso, tá? Pra fazer aqui, ó A curvinha bem certinha Ficar um trabalho bem perfeitinho Agora, a partir daqui É só 20 cm E no final, o que sobrar Sobrou, tá? Então, novamente Travei aqui Na minha fita E eu vou marcar de cima até embaixo Então, eu começo aqui E aí eu marco Duas vezes, tá? Deixa eu vir aqui assim Que é melhor Coloco aqui o marco E venho aqui marcar Daqui Então, eu venho marcando duas vezes Aí no vídeo não vai dar pra ver A marcação de lápis Bem pequena Mas, dessa forma Eu consigo guiar bem a minha fita De forma que eu não fique com o meu tijolinho torto Porque eu posso marcar a fita torta Então, eu vou até colocar aqui As primeiras Pra vocês verem Como fica Passou aqui um pouquinho A gente dobra Porque não pode passar aqui Pra parte de baixo Então, é isso que eu tenho que fazer Tá? De cima até embaixo Depois que eu termino o último lá embaixo Eu volto tudo de novo Colocando aqui os 20 centímetros E marcando, tá? Eu gosto de colocar A treina dessa forma Sobre aqui A fita E vir marcando cá Na ponta, tá? Mas, cada um faz como desejar O importante é que Seu tijolinho seja formado Desse jeito que você tá vendo É um trabalho bem simples, tá? É só isso mesmo Que eu tenho que explicar pra você E você vai conseguir fazer aí Porém, é trabalhoso Porque você tem que fazer isso Um a um E eu tenho tudo isso aqui Ainda pra fazer Tá? E eu faço em linha reta Primeiro, nesse sentido aqui, ó De um a um Pra todos os tijolos Terem o mesmo tamanho, tá? Pra garantir que vai ficar Tudo certinho Amarradinho Bonitinho, tá? Então, vou adiantar aqui E volto pra colocar A massa com vocês Aqui de fazer, tá? Já fiz aqui Todo Falta agora passar A massa acrílica, tá? Que é o que eu vou trabalhar Você vai trabalhar Com material que você julgar melhor Porque eu já vi Com vários tipos de materiais Inclusive, apenas passando Um rolinho de tinta Aqui por cima Que também vai formar Só que eu quero ficar Com efeito 3D Por isso que eu vou usar A massa e não apenas a tinta Então, pra finalizar Eu passei uma fita Aqui, ó Aqui nessa lateral da porta Pra garantir que não vai pegar Aqui em cima, tá? E aí eu fiz isso até embaixo Porque eu não quero que passe pra cá Vai ser só até aqui Então, vou lá pegar A massa acrílica E vamos começar Agora é a hora da verdade Eu vou começar a passar a massa Coloquei a massa ali na bandeja Eu não sei exatamente Quanto eu vou utilizar Mas eu tô estimando Entre 1 e 2 quilos Da massa acrílica Eu comprei saco de 15 quilos Porque não vou fazer isso só aqui Vou fazer também no meu quarto Então Além do que Eu quero utilizar também Essa massa acrílica Pra fazer tinta caseira Então Fique aí de olho Porque vai ser a próxima etapa A pintura aqui Que vai ser com a tinta Feita em casa Então eu coloquei aqui Uma quantidade E vou vir passando Eu não vou puxar demais, tá? Eu vou puxar Mas deixando uma quantidade generosa Na parede Porque eu quero que ele fique um 3D bem legal Eu não quero que fique fininho E eu não vou me preocupar muito De estar reparando aqui Puxando pra tirar As bolinhas que ficam Porque tijolinho É artesanal Ele é irregular mesmo Deixa eu ver se eu consigo mostrar Aqui pra vocês Bem de pertinho Como é que tá ficando Tá vendo? Eu vou deixar assim mesmo Não vou me preocupar muito com isso não Vou aproximar mais aqui Coloco aqui Um tanto bem generoso Na minha espátula Essa espátula, gente É baratinha Você compra em casa de material Pra construção Ou também Em armarinhas, tá? Armarinho também vende Acho que foi R$2,50 Essa espátula Então eu ajeito E venho aplicando Então Veja como é que ele vai ficando Eu vou deixar assim, sabe? Eu não vou alisar E aí depois Se depois que eu tiver feito tudo Eu achar que ficou demais Aí eu posso vir com uma lixa fina E dou uma lixadinha por cima Pra deixar ele um pouquinho mais regular Entendeu? Mas por enquanto É assim que eu vou trabalhar Como tá indo Já caminhei bastante Vou parar pra almoçar E depois eu percebi O desperdício que ia ser A quantidade de massa Sobre essas fitas Então o que eu fiz? Vim raspando em cima da fita E aproveitando Pra utilizar na própria parede As rebarbas que eu vou retirando Porque se eu deixasse aqui Depois que eu puxasse a fita Essa parte ia se perder Ia ser um desperdício muito grande de massa E tá indo muita quantidade de massa Mais do que eu esperava Então Façam isso aí também Vai raspando em cima das fitas E utilizando Pra dar continuidade Aos tijolinhos Vou almoçar E já volto pra terminar Tirei de passar toda a massa Passei ali no cantinho Aquele cantinho ali me deu mais trabalho Porque tinha fita querendo soltar Tive que passar uma quantidade mais grossa E não pude fazer Como tava fazendo a remoção Sobre as fitas Então vê Já tá marcadinho Tá vendo? Já tá com cara de tijolinho Agora falta puxar todas as fitas Tirei de passar Tirei de passar Tirei de passar Tirei de passar Veja se não ficou o efeito de tijolinho bem legal. Ficou uma graça, tá ficando né, não tirei tudo, ainda tá meio molhado, não tá 5% seco, eu só vou poder mexer aqui agora amanhã, pra poder dar uma lixadinha, mas nesse ponto aqui, que ele ainda tá meio mole, onde você perceber que derrubar alguma borradinha que saiu do lugar, você vem com a pontinha de uma tesoura, tá, de um estilete, alguma coisa de uma ponta fina que você consiga passar aqui, ó, e acertar as pontinhas, tá. Eu fiz isso aqui, dei uma acertadinha a mais, aqui ainda precisa, aqui eu tirei um pouquinho, ó, aqui eu preciso tirar um pouquinho, se eu deixar pra amanhã vai ficar mais difícil, porque vai ficar complicado fazer o lixar aqui, né, entre aqui e depois eu vou pintar tudo isso, né. Então, veja aí, totalmente possível. Vou tirar tudo, vou limpar, vou tirar os quadros da parede, preparar tudo pra poder fazer uma pintura amanhã, e aí a gente volta aí pra mostrar o resultado final. Meninas, esse é o resultado final, no momento, né, depois de seco no outro dia, retirado todas as fitas, agora eu vou ver aqui onde ficou com alguma ponta mais feia, tipo, como tá aqui, sabe, e aí dá uma lixadinha com a lixa sem, não use lixa grossa, tá, que é só pra dar uma suavizada, senão você vai tirar, tá vendo, só pra tirar alguma coisinha assim, senão você vai remover o efeito, se você for lixar com muita força ou com uma lixa grossa, a lixa sem é a lixa mais fina. Depois de feito isso, né, vou também tapando ali, ó, que eu retirei todos os pregos, tá, desse jeito, preparar a parede definitivamente para receber a pintura, a pintura vai ser no próximo vídeo que eu vou mostrar pra vocês, por enquanto, esse é o resultado, espero que vocês tenham gostado, que te inspire a fazer por aí, dá trabalho, mas é totalmente possível fazer, tá certo? Se eu fiz sozinha, você também consegue, e aí de preferência arranje um ajudante pra te ajudar e te estimular, tá bom? Beijos!